Olá, queridos, muito bom dia! Tudo bem? Olha, hoje é sexta-feira, a gente fica tão feliz quando chega esse dia, não é? Nós temos uma história muito importante hoje. Foi encaminhada pela Celine, ela é da Indonésia, mora nos Estados Unidos, tem um sonho de ser enfermeira e ela está contando um fato que ocorreu com uma amiga dela, chamada Janialine. Na verdade, um dia, a mãe da Celine chegou para a Celine falando assim, olha, Celine, andam dizendo por aí que a Janialine está grávida. Janialine era a melhor amiga há décadas da Celine, né? Elas eram, tinham o mesmo sangue cultural, né? Aí, quando a Celine escuta isso, as coisas começam a fazer sentido para ela, por quê? Ela observou que, de uns tempos para cá, a Janialine tinha engordado, né? E era época da temporada do futebol e, cada vez que chegava para o momento de trocar a roupa, a Janialine virava para a parede, né? E ela estava muito quieta também. A Celine tinha ficado meio desconfiada, mas ela não sabia disso e não quis perguntar. Naquele momento, a Celine levou um choque, mas também um sermão da mãe, que já aproveitou aquele momento para dizer minha filha, toma cuidado, não comete o mesmo erro, sexo é para depois do casamento, né? Essa orientação bíblica está lá. A Janialine agora, aquela menina que tinha ficado grávida, adolescente, virou motivo de fofoca ali na comunidade, né? A gravidez na adolescência era uma coisa nova naquela região, para aquela comunidade, embora hoje não é novidade nenhuma, inclusive é um problema muito sério em nosso país. Depois que passou o choque inicial, a Celine começou a assumir um compromisso de orar sempre pela sua amiga e pelo, talvez, futuro marido. E ela implorou a Deus que o Senhor se mostrasse para a Janialine como o melhor amigo que ela podia ter naquele momento. Então, gente, a Janialine um dia pediu para que a Celine fosse a madrinha do casamento dela. E ela ficou muito honrada, animada, e junto descobriu que outras meninas que tinham crescido juntas, também seriam as madrinhas para aquele momento. E elas, então, continuaram, assim, realmente ao lado da Janialine, durante todos os anos, durante todo aquele período também da gravidez. Essa história faz a gente pensar numa outra que está escrita na Bíblia, que é a história dos escribas e fariseus. Eles trouxeram uma mulher adúltera para ser apedrejada, não apenas com pedras, mas com palavras também de ódio, de julgamento. Ah, Jesus, Jesus viu os pecados daquela mulher, mas também viu os pecados deles. Mas nem por isso deixou de amar aquela mulher ou aqueles homens. Ele não amou menos aquela mulher por ter cometido um pecado do adultério. Ele ficou ao lado dela e escolheu não condená-la. O perdão dele incentivou que aquela mulher não pecasse mais e descobrisse o amor de Cristo, sabe, gente? Quando a gente demonstra esse tipo de carinho por aqueles que erram, nós estamos mostrando para eles o amor de Deus. Quando a gente tem dificuldade de amar aqueles que pecam, as palavras e ações de Jesus nos forçam a fazer uma pergunta muito importante, sabe? Será que os pecados que eu cometo é tão diferente assim daqueles que cometeram esse erro, que estão sendo julgados agora? Jesus nos ajuda a perdoar os outros assim como Ele nos perdoa. Buscando força em Deus, nós podemos amar todas as pessoas da mesma forma e ficar ao lado daquelas pessoas que precisam de nós. O Senhor espera que a gente faça isso. Então, ame, perdoe, assim como o Senhor tem feito com você todos os dias. Porque errar é uma consequência do erro, não é? E quando a gente deixa de amar os que erram, a gente comete um erro da mesma maneira. Um ótimo dia! Até amanhã! Tchau!